Oi amigos, tudo bem? A nossa parada hoje é aqui na Pastelina, que é uma pastelaria aqui de Curitiba que vende o capistel, que é esse pastel no formato de capivar. Eu tô muito curiosa, eu sei que eles vendem nas feiras aqui em Curitiba, mas esse restaurante, essa pastelaria também vende, então a gente vai experimentar. Vamos lá, deixar claro que é um pastel em formato de capivara, não é um pastel de capivara, senão daqui a pouco essas confusões de capivara e a Luisa Mel chega aqui na pastelaria, então é só no formato de capivara. Aqui no Paralá tem a carne de onça, que também não é carne de onça, né? Então são várias peculiaridades. Ai, é tão bonitinha que dá pra dar de comer. Eu tô com a perninha quebrada. Ele é bem recheado, olha, é bem grande. A massinha é bem daquelas que eu gosto, que é bem crocante, ó. É o que eu tava falando, a massinha é bem da massinha que eu gosto. Eu gosto dessa massinha trofiladinha, assim, ó. Ou seja, eu já gosto das aquelas pastelias mais maçudas, eu gosto dessa, minha tá bonita. É muito gostoso, né? É bem recheado. E ele custou 10 reais. Ele tem sabores que são mais simples e os que são especiais, que daí custam 15. Então tem o cardápio e depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó, super aprovado, tá? Então aqui está o cardápio. Qualquer dos pastéis dá pra ser pedido no formato de capivara. E tem os minis pastéis também. E eles são bem generosos. Minha mãe pediu a porção de mini pastel no formato tradicional e eles são bem recheados e bem... um tamanho bem bacana. Não é assim mini-mini. E eles também vendem outras coisas aqui, além dos pastéis. Tem bife, tem... é... tem pepe, escondidinho, saladas, ó. Tem açaí... então tem bastante opções. Então, encerrando, o pastel ficou assim lá no meu corpo dos melhores pastéis. Porque simplesmente por causa da massa. A massa sempre... eu busco esse tipo de massa. Hoje em dia é difícil ter essa massa mais crocante, né? E agora estou aqui vilecendo o meu café. Feliz da vida, porque eu experimentei o famoso pastel colitivano em formato de capivara. Até a próxima, pessoal.